Estão aparecendo aí os slides para vocês, né? Os slides estão aparecendo para vocês? Então, tá. Galera, o formulário está disposto no AVA, tá? Tá? Todas as aulas também, até o laboratório, que nós fizemos sábado. Quem quiser aprender como instalar o RStudio e os comandos bem básicos, daqui a duas semanas a gente vai aprender a fazer tabela e gráfica. Hoje a gente vai ver a tabela de distribuição de frequências, tá? O que é uma tabela de distribuição de frequências? Primeiramente, o que é uma frequência? A frequência estatística é uma contagem, é uma observação ou um número de um determinado fator, de um determinado elemento. Então, quando se estuda essa variável, né? Quando se estuda uma variável, o maior interesse do pesquisador é conhecer o comportamento dessa variável, analisando a ocorrência das suas possíveis realizações. Quando nós temos, então, por exemplo, a sala como um fenômeno a ser analisado, nós quisermos analisar o fator gênero ou sexo, então nós temos que contar os atributos ou características de cada, né, cada especificidade. Se nós estamos falando de gênero, são dois fatores, né? São dois fatores, masculino e feminino, tá? São duas características, né? E a contagem dessas observações para cada fator é chamada de frequência. Então, a frequência é contagem ou também é chamado de... A palavra que saiu da minha cabeça agora é a contagem, né? O quanto você, né, observa de um determinado fator em relação ao todo. Isso é chamado de frequência, tá? Frequência é o quanto se repete, é isso. É a repetição, nesse caso. Por exemplo, grau de instrução. Grau de instrução, se você tem um número, né, um número, um x de pessoas que trabalham na empresa e você consegue distinguir os níveis, né, o grau de instrução em níveis, fundamental, médio e superior, então, no todo, que vai ser um número infinito de pessoas, vai ter distribuído três fatores. Nível fundamental, nível médio, nível superior. E cada subconjunto, né, vai ser referente a esse, esse, esse fator. Nesse caso, a soma desses três fatores tem que dar o total. Então, você classifica nesses três fatores, tá? Você pode incluir outros fatores também, como o superior completo, o fundamental completo, o médio incompleto e sem escolaridade, ou pós-graduação. Então, você pode dividir, aqui eu estou dando um exemplo. Então, olha só. Então, existem dois tipos de frequência. Aquela que você conta, né, a contagem de elementos, que é a chamada de frequência absoluta, você conta a característica dessa variável, que nós representamos por n índice i, isto é, o índice i para o elemento n, para o elemento n, que é a chamada de frequência absoluta, ou seja, por exemplo, se numa sala que tem 30 alunos tem 20 meninos e 10 meninas, o n1, normalmente vamos chamar de meninas, é igual a 10. O i igual a 1, né, quer dizer, o número de meninas, a contagem é 10. O i, n2, né, o i igual a 2, são os meninos. Dessa forma, os meninos, né, nesse exemplo hipotético, são 20 meninos. A frequência relativa, ele trabalha com a proporção ou percentual de cada contagem. A proporção ou percentual é determinada por uma razão, uma divisão entre a parte e sobre o todo. Ou seja, você pega a sua frequência absoluta específica, da característica que você está analisando naquele momento, da referência, e você divide pelo todo. Então, por exemplo, são 20 meninos e 30 no total. 20 dividido por 30 é 2 terços, 2 terços é 0,667, equivalente a 66,7%. O complementar disso serão as meninas, que é 100% menos esse total. Ou seja, 10 dividido por 30, com um terço, que é 33,3%. Tá bom? Então, no caso do grau de instrução, lá naquele gráfico, naquele gráfico, naquele banco de dados que está, que foi apresentado na última aula, nós temos essa distribuição. Temos 36 alunos, 36 pessoas agora nessa empresa, e distribuiu da seguinte forma, 12 no ensino fundamental, 18 no ensino médio, e 6 no superior. No total é 36. Vocês podem pegar lá, o banco de dados da aula anterior, até que eu passei para vocês, e fazer essa contagem. No total é 36, tá? A frequência relativa, nada mais é que você pegar a parte que você está analisando, por exemplo, a linha fundamental, 12 dividido por 36, no caso, por 100%, dá 33,33%. E assim sucessivamente, tá? A soma da frequência relativa tem que dar 100%, tá? Porque você está trabalhando com um percentual. O todo no percentual é 100%. Na frequência absoluta, é o total de elementos. Tá bem? Por que usamos a frequência relativa? Usamos a frequência relativa para comparar duas pesquisas distintas. Também, se há uma dominância de uma característica em relação à outra. Por exemplo, aqui. Há uma dominância de uma característica em relação à outra? Alguém sabe se há uma dominância? Há uma dominância sobre o que, professor? Desculpa, eu não entendi a pergunta. Ó, de novo. Usamos a frequência relativa para comparar duas pesquisas distintas. Também dentro da pesquisa, para verificar se há dominância de uma característica em relação à outra. Olhando para o grau de instrução, existe uma característica que domina a outra? Ou que domina as demais nessa tabela? Sim, o grau de instrução médio, né? Pode falar um pouquinho mais alto? Sim, o grau de instrução médio. Bem, o ensino médio. Por quê? A maior frequência relativa está associada ao ensino médio. 50% é muito maior que os 33% do fundamental, e bem mais do que o superior a 16%. Agora, vamos supor que o fundamental, né, o ensino fundamental, em vez de 12, tenha 17, e o superior, né, caia para 1. Então, olhando para a frequência relativa, elas estariam próximas uma da outra, tá? Então, não haveria uma dominância do ensino médio comparado com o ensino fundamental. Tudo bem? Beleza, professor. Ok, então. Pessoal, uma tarefinha aqui, tá? Uma tarefinha aqui. Gostaria que vocês fizerem, eu vou dar um tempo para vocês, ali agora, 19h46, tem 20 alunos nessa sala, e eu quero que vocês construam uma tabela de frequência, 10 minutinhos para vocês, construa a tabela de frequência e relação ao gênero, e com isso, respondam o formulário que está no Lava, tá? Porque as questões, acho que das cinco questões, quatro, são relacionadas a essa tarefa, vou resolver essa tarefa daqui a pouco. Então, vou dar um tempo para vocês resolverem esse exercício aí. e aí, e aí, Obrigado. 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 No último ponto, está escrito construção do instrumento de coleta. Seria o quê? Um questionário. Ah, tá, a tabela, essas coisas? A pesquisa na fonte, entendeu? O método da entrevista. Ah, entendi. Obrigado. 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 E aí Vou dar um para vocês, tá? A dica aqui, não tem como fazer erro, né? Então, vocês devem separar em dois subgrupos, feminino e masculino, e construir a tabela, tá? Essa é a dica. Beleza. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.